Com certeza você já ouviu falar desse bispo aí, né? Um homem de boa aparência, que ostenta uma vida de luxo, possui uma ótima oratória, usa de palavras cativantes que esbanjam tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele lota estádios e com isso tem conquistado milhares de seguidores no YouTube e em outras redes sociais. Aqui no YouTube ele se tornou o maior canal cristão do mundo, contando com quase 20 milhões de inscritos. O bispo Bruno Leonardo tem se tornado o pregador online mais influente da internet com vídeos e postagens com temáticas da teologia da prosperidade que tem atraído milhares de visualizações em seu canal. Porém existem mistérios em torno da vida desse homem e praticamente não existe um vídeo sequer aqui no YouTube tecendo críticas a ele, ou mostrando desvio doutrinários ou heresias por parte das suas pregações. Por quê? Porque ele é realmente um verdadeiro homem de Deus? Essa indagação é que eu quero falar aqui no decorrer desse vídeo e responder a vocês. Porque eu sei que existem seguidores dele aqui no canal que me acompanham. E eu creio que vai ser de suma importância o que eu tenho para falar nesse vídeo. Então fique até o final, não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu entrar no assunto central desse vídeo que é uma polêmica e das grandes eu quero pedir o like de vocês. O like ajuda muito o canal fazendo com que o mecanismo do YouTube que vocês sabem que é um algoritmo, né? O algoritmo é um robozinho. E o like faz o robozinho do YouTube reconhecer que os meus vídeos são importantes e relevantes para outras pessoas e assim ele passa a recomendar o meu conteúdo para mais e mais pessoas. Então deixe o seu like, é grátis. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito ou não inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso aí do seu celular. Assim você não vai perder nenhum vídeo postado aqui no meu canal. E meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho um recado importante e muito especial para compartilhar com todos vocês. Você que está enfrentando dificuldades financeiras e está buscando meios para aumentar e complementar a sua renda mensal, eu quero te dizer que é possível você mudar a sua vida, mudar a sua condição financeira e sobreviver apenas trabalhando com um celular na internet. O irmão Tom Dimas desenvolveu um projeto que vai te ensinar a como ganhar dinheiro na internet. Ele está disponibilizando um minicurso gratuito que vai te ensinar como ganhar dinheiro online. É um projeto honesto, sem risco de prejuízo, não é pirâmide. É um projeto que está disposto a te dar um treinamento. E se você quiser saber como aprender a aumentar a sua renda mensal, não sai desse vídeo que eu vou te mostrar como adquirir esse minicurso que vai te ensinar esse projeto de trabalho online que está mudando a vida de muitas pessoas e pode mudar a sua vida também. O bispo Bruno Leonardo é um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e hoje é líder e fundador da Igreja Batista Avivamento Mundial. Ele é bacharel em teologia e juiz de conciliação. Casado e tem 40 anos de idade. É um homem poderoso nas redes sociais, sendo o youtuber do nicho cristão com o maior número de inscritos no mundo. Quase 20 milhões só no YouTube. É uma figura que tem o poder de lotar estádios como aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Mais de 80 mil pessoas buscaram a aquisição das senhas para participar deste evento com o Bruno Leonardo. O que faz esse homem ter essa gama de milhares de seguidores? É porque ele é um santo homem de Deus? Não. É por causa da pregação, da teologia da prosperidade. E por que nós não vemos pessoas refutando heresias de Bruno Leonardo? Como nós vemos pessoas refutarem heresias de vários pastores e bispos? Existe um mistério. Por que muitos não se ousam a se levantar contra o ministério de Bruno Leonardo? É porque ele se apresenta de uma forma tão carismática, né? Minhas ovelhas queridas! Mas por trás daquela simpatia existe um homem que não tolera críticas. Não aceita que ninguém aqui no YouTube e em outra rede social fale um A sobre o seu nome. Eu estava com isso engasgado na garganta fazia meses. Porque o apóstolo Joma fez uma live com o Fuxico Gospel e atacou a masculinidade do Bruno Leonardo. Contando o porquê de Bruno Leonardo ter saído ou sido expulso da Universal. Eu nem vou repetir aqui o assunto. E eu fiz um vídeo comentando sobre essa live do Joma e mesmo eu praticamente eu não concordo com a forma que o Bruno Leonardo prega. Eu não o ofendi eu o defendi. Eu disse que o Joma poderia estar querendo acusar o Bruno Leonardo para esconder a si mesmo. Eu não falei mal do bispo Bruno Leonardo. Porém, eu recebi uma notificação no YouTube de um pedido de remoção por violação de direitos de autor. Que é esse aqui que eu vou colocar aqui na tela. O YouTube me mandou esse pedido de remoção por violação de direitos do autor recebido para seu vídeo no YouTube. Aí diz aqui Olá, recebemos a notificação de violação de propriedade intelectual abaixo relativa a seus vídeos. No nosso entender o seu conteúdo está protegido pela utilização justa. Razoável ou uma exceção semelhante à proteção de direitos de autor. Queremos informar que de momento não tensionamos em remover os seus vídeos. O controlo sobre a disponibilidade dos vídeos do seu canal incluindo a capacidade de os eliminar se assim o desejar é todo seu. Então, eles fizeram uma notificação contra esse vídeo que eu fiz e era direito meu se eu quisesse ou não excluir. Porque o YouTube disse aqui que ao entender do YouTube o meu conteúdo estava protegido pela utilização justa e razoável. Uma exceção semelhante à proteção de direitos do autor. Que é esse link aqui que já não existe mais. Tenha em atenção que é possível que o proprietário do conteúdo entre diretamente em contato consigo para solicitar a remoção ou tomar outra medida que poderia ser judicial. Este e-mail não representa conselhamento jurídico e se tiver interesse em obter mais informações em relação às suas opções neste caso recomendamos que recorra a um advogado qualificado. Tenha em atenção que ocultamos o endereço físico e o número do telefone do reclamante da notificação da violação da propriedade intelectual incluída abaixo. Aqui está uma cópia da notificação que a pessoa fez. Aqui foi nome do detentor dos direitos autorais nome da empresa editora Soares Music Digital o nome do cidadão Messias Pereira Martins o título o cargo qual é a sua autoridade para fazer essa reivindicação. sou representante nome de usuário Editora Soares Musical Digital aqui está a URL do vídeo que eles estavam pedindo a remoção aí o YouTube respondeu vem tudo para no meu caso vem tudo para mim o pedido a notificação do YouTube falando comigo a reclamação dessas pessoas para o YouTube e a resposta que o YouTube deu a eles Olá Editora Soares Music Digital notamos que talvez sua notificação de direitos autorais não seja válida por alguns ou todos os vídeos identificados nela em alguns países é permitido por lei o uso de obras protegidas por direitos autorais em casos específicos sem autorização do proprietário do conteúdo quer dizer o Brasil também tem essa lei que te dá o direito de usar trechos de vídeos de reportagens em casos específicos sem autorização do proprietário do conteúdo em especial quando o conteúdo recebe um agrego de valor é agregado valor por exemplo fazer um react de um vídeo se eu fizer alguém pegar um vídeo meu e fizer um react eu não tenho como pedir que o YouTube remova esse vídeo porque a pessoa está fazendo algo que é aceitável no YouTube e diz aqui é lícito pode em alguns casos específicos usar vídeos sem a autorização do proprietário do conteúdo em especial quando o conteúdo é transformado por exemplo para uso de notícias paródias comentários ou resenhas ou seja comentários um vídeo de opinião se você ainda acredita que seus direitos foram violados e tal pedimos que você forneça mais detalhes e tal e tal bom por fim o YouTube ele não aceitou essa denúncia não aceitou esse pedido porque eu estava dentro das diretrizes da plataforma e um amigo aqui do YouTube o Bruno G do canal Bruno G ele entrou em contato comigo e me disse que a assessoria do bispo Bruno Leonardo era um cri-cri e que não podia falar nada nem bem nem mal do bispo Bruno Leonardo que eles iam para o YouTube fazer um escarcel e incomodar as pessoas para que removesse os vídeos e para evitar problemas eu resolvi deletar o tal vídeo e eu acompanho o canal do Caio Modesto que é o Pregando as Escrituras e eu vi quando ele fez esse vídeo sobre o Bruno Leonardo analisando a pregação do bispo Bruno Leonardo eu na hora pensei em entrar em contato com ele e alertá-lo mas como eu não tenho contato com ele eu esperei acontecer o que realmente aconteceu o Caio Modesto recebeu um processo judicial por analisar a pregação do Bruno Leonardo é como eu li na resposta que o YouTube deu a assessoria do Bruno Leonardo é permitido por lei o uso aceitável de obras protegidas por direitos autorais em casos específicos sem autorização do proprietário do conteúdo em especial quando o conteúdo é transformado por exemplo para uso de notícias paródias comentários de opinião e resenhas o YouTube não aceitou derrubar o vídeo do Caio Modesto como não aceitou derrubar o meu aí a assessoria do Bruno Leonardo processou o Caio Modesto fez uma análise respeitosa sem ofensas alguma ele realmente somente reagiu a pregação do Bruno Leonardo ele mesmo disse que não entrou nem no mérito das questões das práticas estranhas feitas pelo bispo censurador como por exemplo jogar farinha na mão das pessoas e adivinhar a vida delas eu estou falando isso porque eu também fui censurado por esse bispo Bruno Leonardo e eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu não estou difamando e nem denegrindo a imagem do Bruno Leonardo tá e eu não vou tirar esse vídeo do ar porque eu quero deixar aqui só uma pergunta para esse bispo por que ninguém pode comentar nada sobre a sua pessoa sobre as suas pregações sobre as suas práticas rituais estranhos se ainda nós estamos protegidos pela liberdade de expressão e liberdade religiosa a liberdade de expressão que consiste no livre pensamento de dar as suas opiniões desde que não denigre a imagem da pessoa e a liberdade religiosa que consiste em refutar qualquer prática religiosa que seja contrária aquilo que nós acreditamos na bíblia que a nossa diretriz de fé de regra de conduta e comportamento e é isso que gostaríamos de saber do bispo Bruno Leonardo porque que não se pode tocar no nome dele ele está acima das críticas ele é um semideus ele é um intocável certa vez uma pessoa me disse ai ele dou milhares de cestas básicas e daí isso não faz de ninguém um santo homem de Deus ou não faz ninguém deixar de ser herege aqui no youtube você vai achar milhares de vídeos de pessoas arregaçando a minha imagem e eu processei só um em todo esse tempo que é o Zé Pombinho Gleison Góes por conta que ele me chamou de Down e falou um monte de adjetivos que ofendeu as mães com filhos com a síndrome de Down e muita gente me pediu que eu processasse mas foi a única pessoa que eu processei em cinco anos de canal querem falar de mim falem já feriram a minha honra a honra da minha família e eu não processei ninguém agora um bispo que tem o maior canal cristão do mundo tolher impedir censurar a liberdade das pessoas de falar o que pensa sobre ele mesmo sem ofendê-lo me diga aonde foi a ofensa que eu lhe fiz qual é a ofensa que o Caio Modesto lhe fez esse tipo de comportamento é comportamento de gente de esquerda de comunistas se realmente o bispo Bruno Leonardo é um homem de Deus se realmente ele não é um herege ele não é um mercenário da fé ele deveria seguir o exemplo de Cristo como um pregador da palavra de Deus que arrasta multidões milhares de pessoas ele não ser capaz de seguir o que Jesus disse é impossível ele não conhecer esse versículo se ele é bacharel em teologia bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa dos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Mateus 5 versículo 11 ao 12 então querido bispo você deveria se alegrar quando alguém fala algo contra a sua pessoa porque se realmente você não deve o que as pessoas falam de você será grande a sua recompensa no céu agora ficar censurando a boca das pessoas é inconstitucional eu não tenho nada contra Bruno Leonardo pessoa mas já aviso que eu não falei 1% do que eu penso das pregações desse bispo e da sua forma de liderança religiosa então por isso nem pense em derrubar esse vídeo porque eu não analisei pregação dele eu não falei das práticas que eu acho errada que ele faz as suas campanhas religiosas as práticas estranhas eu só desabafei o que ele fez com o Caio Modesto e o que ele fez comigo eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse bispo o que você acha dele querer censurar as pessoas ninguém pode falar mal dele ninguém pode falar nem bem dele comente aqui nos comentários deixe sua opinião curta esse vídeo deixe seu like é de graça não vai te custar nada inscreva-se no canal e ative as notificações e não sai desse vídeo se você ficou até aqui quer ganhar uma renda extra trabalhando em casa pela internet usando somente o teu celular o Tom Dimas ele é um homem que está fazendo uma revolução aqui na internet tem sido uma benção na vida das pessoas tem ajudado muita gente ele tem um projeto que ensina as pessoas a fazer uma renda extra trabalhando em casa pelo celular e eu convido você a conhecer esse projeto do nosso irmão e amigo Tom Dimas e receber o seu minicurso gratuito que ele está disponibilizando de graça para você ele vai te ensinar esse novo projeto de trabalho online feito através do celular então assista agora o vídeo dele dando as dicas de como você adquirir esse minicurso gratuito que está mudando a vida das pessoas clique no primeiro link aqui da descrição e também clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas no WhatsApp que ele vai te responder Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus fiquem todos com Deus bom é isso aí meus irmãos a paz a todos eu espero que você esteja muito bem e desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida se por aventura você não me conhece muito prazer eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo irmão Carlos Reinar trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra então se hoje você precisa fazer uma renda extra de forma honesta e de forma segura preste muito bem atenção no que eu vou falar pra você porque eu sei o quanto isso aqui vai te ajudar bom essa maneira de ganhar dinheiro ela é 100% honesta segura e confiável e você pode ficar em paz porque não tem nada a ver com joguinhos de azar blaze robô do pix não tem nada a ver com investimento de alto risco e até apostas o que eu ensino para as pessoas é algo que realmente vai fazer com que você faça uma renda extra trabalhando até mesmo da sua casa pra isso você só precisa ter um celular conectado com a internet ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia e você pode trabalhar na sua casa ou independente do lugar então se porventura hoje você precisa fazer uma renda extra o que você vai fazer? você vai clicar no primeiro link do comentário fixado você vai me chamar no meu whatsapp porque eu vou te atender e te mandar de graça um mini curso gratuito com 4 aulinhas te explicando como funciona então se você ficou interessado ou até mesmo interessada não perca tempo não custa nada você saber como funciona porque o mini curso ele é de graça e qualquer pessoa pode aplicar pra poder fazer uma renda extra hoje eu tenho alunos que estão ganhando 600, 1000, 1500 3 mil até muito mais do que 5 mil reais e eu sei o quanto uma oportunidade como essa de ganhar um dinheirinho a mais te ajudaria então se você ficou interessado ou curioso pra saber como funciona clica no primeiro link do comentário fixado me chama no meu whatsapp porque eu estou aqui pronto pra te atender e te dar toda a atenção e muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui trazer essa mensagem para a sua audiência meu querido Carlos Reinar e aí